E aí atleta, depois de sair da seia aqui, estamos a caminho, esse caminho aqui de calçamento que você pega, para ir para a cachorra do paraíso, aqui na Guaiúva. É mais ou menos 3 quilômetros, já andamos aqui 1 quilômetro, olha o tanto aí, só seguir esse calçamento aqui, segundo uma pessoa me informou ali. Vamos lá, o ruim é que é empurrando a speed, né? 3 quilômetros de subida aqui, beleza? Vamos lá, faz parte do desafio, né? Aqui é bom de moto, calçamento bom para andar de moto, melhor que ir ali no Luís, que é muita pedra, né? Eu acredito que seja só calçamento, daqui uns 2 quilômetros chega lá. Estamos próximos. Se eu chegar mais próximo lá, eu tenho que filmar para vocês aí, valeu. E aí atleta, já estamos próximos, viu? Porque aqui já dá para escutar, nesse mato aqui, ó, as varas de água. Já estamos próximos da cachorra, beleza? Mas a subida aqui fica mais difícil, empurrando a baita principalmente. Mas eu acredito que faltem aí, no máximo, 1 quilômetro, talvez nem isso. Bastante água correndo aqui. Essa parte aqui, ó, que escuta a zoada da água. Bem ali, opa, caiu aqui. Bem ali tem um caminhão, tirando uma... Um tronco ali, quis tirar uma parada, mas já estou bem alto. Lá da pista para cá, eu acho que dá em torno de uns 4 quilômetros. Acredito eu. Olha aí a subida ainda aí, ó. Vamos encarar, né? Vamos lá. Olha aí, atleta, aqui a água já desce, ó, água bonitinha. Corre aqui, ó, mata adentro aí. E ali, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Ali vocês já viram, ó. Água ali correndo ali, ó, vem lá de cima, ó. Talvez seja lá da cachoeira. Ela faz a curva aqui, ó. Mas estamos próximos, hein? E tá, agora ela desce aqui. Você viu ali, né? A cachoeira aqui faz a curva para a esquerda, ó. Ela deve ser mais ou menos ali, a cachoeira. Aquele lado ali. Cansei, hein, atleta. Ó, essa parte aqui é um pouco de cimento com calçamento. Já dá até para andar. Mas estou cansado, hein? Vem com a subida. Olha lá do lado da água aí, ó. Água aqui caindo. Faz mais uma curva, é mais lá em cima. Aí aqui já começa o calçamento de novo, ó. Tá vendo aí? Essa parte aqui tem um cimentozinho com calçamento. Dá pra você pedalar. Mas é coisa de dar 100 metros. Estamos alto, hein? Estamos chegando. Valeu. Olha aí atrás da imagem aí, ó. Da outra serra ali. Show, hein? Aqui só mata, ó. Um lado para o outro só mata e mais subida. Pegou, viu? Agora eu cansasse. Depois de pedalar 60 quilômetros, 50 e 6. Vamos encarar aí. Bora. Até que sim, até que chegamos aqui na Lagoa do Paraíso. Aqui, ó. Cachoeira. Depois de 4, 5 quilômetros, muita coisa. Barra de chuva, ó. Olha lá, amanei tudo. Vamos lá. E aí, atleta. Chegando aqui nesse local, você desce por aqui, ó. Desce à esquerda aqui, tá? Não entra aqui. Entra aqui à esquerda. Lá na frente você dá uma volta, desce mais, vai chegar lá na Cateu do Paraíso, beleza? Esse ponto aqui, faltam mais ou menos uns 100 metros, talvez. Só isso. Muito desafio aqui, muito bom. O tempo tá fechado, muita chuva. Você pode ver aí. A gente vai conhecer aí a cachoeira aí, beleza? Ó a postante. Valeu, pessoal. Não esqueça. Chegou nesse ponto aqui, ó. Pega à esquerda. Desce aqui. Não entra aqui. Desce à esquerda, beleza? Valeu, cara. Foi. Foi. Olha aí, Atleta. Aqui você não vê nada, ó. Só o nevoeira aí, ó. Olha aí. Nós estamos aqui a mais de 1.500 metros de altitude aqui, com certeza. 1.500 a 1.800. E olha aí, ó. Só o nevoeira. Olha aqui como é que tá aqui, né? Indo pra Cachoeira do Paraíso, ó. Não é fumaça não, viu? É o nevoeirozinho, ó. Olha aí o fogão. Deve estar uns 15 graus ou menos aí, viu? Vamos lá, vamos encarar, né? Olha que coisa linda. Show, hein? Tá vendo aí? Só o nevoeirozinho. Vamos descer aqui, ó. O calçamento aqui direto. A postante aí. Beleza? Vindo maravilhoso. Com chuva, hein? Já tá dando uma diminuída na chuva. Se tiver alguma coisa lá embaixo que dê pra mostrar a cidade, eu vou mostrar de lá. Beleza? Vamos lá. Olha aí a cidade. É exatamente nesse cruzamento aqui, ó. Você chegou aqui, você entra a esquerda nesse calçamento aqui, vai lá pra Cachoeira do Paraíso. Começa tudo aqui. Esse calçamento aqui vai dar lá na CE. Na CE 060, certo? A gente vem de lá, quando chega nesse entroncamento aqui, não siga direto. Entra aqui no calçamento aqui, ó. Beleza? Esse é o percurso. Agora nós vamos continuar aqui até a CE 060 lá. Beleza? Valeu.